Como deixar o carburador Weber 460 no Gol Quadrado CHT com melhor desempenho e resposta ao acelerar? Nesse vídeo de hoje, galera, a gente vai falar um pouco sobre essa precisão e essa qualidade que a gente deixa no nosso carburador com o tempo de resposta ao acelerar imediato. Para você que está chegando no canal, já se inscreva, ative o sino da notificação. Quero agradecer a todos que chegaram no canal e hoje eu vou estar falando para vocês como vocês aprimorar e deixar aquele carburador e com o motor CHT, esse conjunto, de forma eficaz, com o tempo de resposta imediato, trazendo bom desempenho, boa performance, um ótimo torque ao acelerar. E hoje a gente vai falar e debater tudo isso neste vídeo. Pode ser um vídeo longo, mas de grande avalia, que pode estar ajudando todos vocês aí do outro lado da tela. Eu já com a minha experiência, você vê que no último vídeo de terceira marcha, galera, o carro simplesmente se foi naquela acelerada ali na cidade. Então assim, foi um tempo de resposta muito ágil. Você pisa e o carro vai embora. Então é muito bom, mas isso é preciso requer as atenções, as regulagens do carburador Weber com a 160. Enfim, a gente vai debater tudo isso neste vídeo. Eu vou estar mostrando passo a passo para vocês aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino da notificação. Deixe seu joinha para fortalecer. Isso é muito importante. Seja membro do canal também. Tem um botão valeu demais, caso você queira ajudar com qualquer contribuição também. Isso é muito importante. Bacana? Vamos aí. Acompanhe. Tamo junto. Então galera, para otimizar aqui o gol quadrado e ter aquela resposta a acelerar o motor CHT instalado em o VB460, nós temos que ter uns ajustes técnicos. E hoje eu vou estar mostrando algumas dicas que podem melhorar a performance e a resposta imediata quando se acelera e você tem aquele tempo de resposta instantânea. Acelerou o carro, não engasga, não falha. Nós temos um ponto, galera, muito importante que seria aí. Primeiro ponto, instalação de um novo carburador ou fazer uma limpeza geral, como limpeza de cuba, troca de diafragma, bicos de injetores limpos, giclagem limpa, todo o sistema de filtro também tudo ok, para que você tenha aí um bom desempenho que não haja engasgo devido à sujeira no comando de todo o circuito do carburador. Nós temos que avaliar primeiro a limpeza, certificar-se de que o carburador esteja limpo, livre de resíduos que podem, por exemplo, bloquear os canais de ar, combustível, verificar junto. O diafragma, substituir, se estiverem ressecados ou danificados, principalmente o diafragma. O diafragma é responsável por bombear combustível no bico injetor, caso ele venha, ele é essa peça aqui, galera. No caso, ele tem algum gotejamento, está muito duro com o tempo de uso. E agora o bico injetor não se alimenta, o carro começa a dar aqueles engasgos. Então, assim, verifica aí se o diafragma não esteja travado, porque ele é tipo uma bomba que, ao acelerar, se eu acelerar aqui, você vê ele movimentando. Então, quando acelera, lá está vendo? Então, ao acelerar, ele bombeia o combustível para o bico injetor, caso ele esteja travado ou já rasgado. E, às vezes, devido à própria junta do diafragma, ele não consegue, a gente não consegue identificar se está bom ou se está ruim. Aí você tem que ver se está espirrando combustível pelo bico injetor, quando você acelera, mesmo com o carro desligado, ele tem a função de bombear um combustível para a cuba aqui do, para a boca do corpo de borboleta. Isso. Então, verifique isso aí, para você ver, e se tiver corrigir. Nós temos aqui, aqui, só voltar aqui. Então, galera, feito isso, a gente tem que vir também na parte da giclagem, né? Sobre o bico injetor, aqui, ó, quando você, aí você tem que ver aqui, ó, tá vendo? Quando acelerar, você tem que ver se o bico injetor está espirrando o combustível, sabe? Para que possa, né, trabalhar corretamente. Então, nós vamos aqui também, galera, na parte da giclagem, né? Ou seja, os ajuntos de peso, né, de marcha lenta, em principal, tá? Ou seja, o giclê de marcha lenta, você pode estar usando aqui o primeiro de 50 e o segundo de 52, que já vai dar aí um bom desempenho para o carro, né? Se você coloca eles muito alto, pode ser que o carro afogue, né, fica afogando, isso não seria bom. Então, o giclê, galera, você pode estar usando aqui o de primeiro 97 e 95, né, para motores aí até 1.6. Vai também te atender muito bem, tá? No canal aí tem vídeo, né, você já sabe qual de classe que eu estou usando. Eu deixo aí o link para vocês, vocês acompanham aí qual de classe que eu estou usando no Weber 460, né, no passo a passo aí também aqui no canal. Bacana, então, assim, o 50 e 52 é ideal para ter uma marcha lenta, né, estável e uma resposta suave, né, quando você acelerar o carro, né? E o giclê principal, que são os maiores, né, o tamanho depende, né, ali da preparação. Se você também não quiser usar o 97 e 95, você pode estar usando um giclê maior, tá? Mas, assim, você tem que ter um giclê bom, né, para fornecer uma boa mistura em acelerações progressivas, né, ou seja, ter um tempo de resposta bom, né? E, além disso, você tem que ter atenção, porque se, por exemplo, misturas muito ricas, né, um giclê de numeração muito grande, pode afogar o carro, né, e o motor, pode afogar o motor, perdão. Enquanto a mistura pobre, causa falha e demora na resposta. Então, você tem que ter um giclê de precisão. Essa giclagem aqui que eu estou usando aqui, galera, o tempo dela é muito rápido, né, se você manter uma terceira marcha aí, terceira, depois você segue para a quarta, a tendência é só subir o giro, né, então é muito boa, cara. Não tenho o que reclamar dessa giclagem, eu testei ela e estou usando até hoje, né, aqui, ó, né, uma giclagem muito boa, né, e você tem a calibragem no início, né, aqui tem um furinho, e isso evita gotejamento, isso é muito importante, né, e nós temos agora, né, depois de ter preparado aqui a giclagem, para você que ainda quer ali, aquele tempo de resposta mais imediato, é o parafuso da mistura, né, onde você vai vir nesse parafuso, tá, existe três tipos de regulagem, né, aqui o da mistura, é o parafuso de aceleração, que é diferente, o parafuso de aceleração é esse aqui, ó, é esse aqui, tá, esse aqui é um parafuso de aceleração, e aqui nós temos um parafuso do corpo de borboleta, só que aqui você só regula depois, antes de montar o carburador, aí você vai ter que deixar ele mais ou menos nessa posição aqui, ó, uma altura não muito, tá, apenas uma, duas ou três voltas, tá, para deixar o corpo de borboleta um pouquinho, um íngreme, né, para não levantar muito, senão você vai deixar aberto aí, pronto, vai dar falta, vai apagar direto, então esse é o corpo de borboleta de regulagem do segundo estágio, né, e aí você vai fazer essa regulagem, e isso requer, né, um tempo de paciência, que você fizer na carreira, você vai fazer tudo errado, então assim, galera, para fazer aqui o regulagem da mistura de ar e combustível, né, você vai ter que deixar o que? o motor aquecido, né, ajustar o parafuso de mistura até encostar, ajustar o parafuso de mistura até encontrar o ponto onde o motor atinge a maior rotação estável na marcha lenta, né, depois reduza a rotação com o parafuso de marcha lenta, para evitar que o motor fique acelerado, isso garante uma transição suave, né, a lenta e a aceleração inicial, ou seja, aqui você vai afundar o parafuso, né, lá e vai voltar, quando você vê que estabilizou o carro, e você vê que está muito acelerado ainda, aí você vai vir baixar o parafuso da aceleração, que seria esse aqui, ó, tá, esse aqui o parafuso de aceleração, você deu a marcha lenta e o carro está estabilizado, aí ainda só que você achou que ficou muito alto, né, o barulho, você vai vir nesse parafuso que é de aceleração, ele fica nessa cavidade aqui, ó, então aqui você vem do lado aqui e baixa, aí pronto, aí já não precisa mexer na marcha lenta aqui, que aqui você já sabe, sentido horário você afunda o parafuso, sentido horário você vem dando a volta para achar a marcha lenta, então você viu que o carro estabilizou, acelerou, ele não engasgou, não engolhou, né, ficou tranquilo, não ficou apagando, é o ponto ideal aí, mas isso é bem lentamente, tá, fazendo isso, né, às vezes você precisa acelerar, você não vai acelerar o vu, vu e ir regulando o parafuso, não, você vai vir lentamente, né, acelera, né, se precisar, bem lentamente assim, ó, suave, suave, não precisa apertar a T lá embaixo, não, depois que você regulou, e você quiser fazer o teste, aí você vai começar gradativamente, eu sei, vai começar acelerando, então vai subindo, subindo até, não pode pegar aqui o acelerador, e dar aquele vu, vu, assim, dessa forma, aí isso não regula o carro, porque o carro vai esquecer, aquecer, perdão, muito rápido, aí você vai achar que está regulado, e quando o carro aquece, qualquer giro na chave vai funcionar, porque o motor já está aquecido, aí quando esfriar, o carro já não vai pegar novamente, então assim, temos que ter esse controle, né, de regulagem, dessa forma, na hora que está regulando aqui, você vai acelerar gradativamente, e ver se o giro, né, está subindo, aí você vai olhando aqui no bico injetor, e vendo se está espirrando combustível, cada vez que você aumenta, mais intensidade de combustível vai cair aqui dentro, entendeu, quanto mais desagressivo você for, mais vai funcionar, mais vai espirrar combustível, você vai acelerando, acelerando, e aí você vai, conseguindo, né, então galera, aqui como eu falei, a regulagem seria essa aí, aí fica bem bacana, então assim, isso garante, galera, uma tradução suave, entre a lenta e a aceleração inicial, então a lenta fica perfeita, aí você regulando aqui, a aceleração, porque assim, a marcha lenta é um, e a aceleração é outro, sabe, aí você fazendo isso, você vai ter um bom desempenho, um bom resultado, no canal aí, você encontra o vídeo de regulagem, do carburador Weber 460, então assim, no final do vídeo, eu vou estar mostrando aqui, como é que se faz, né, o teste, para ver se o carro está com um giro, bom, vocês vão poder acompanhar, já já, então fiquem ligados aí, já se inscreva no canal, ative o sino, para você estar aprendendo várias dicas aqui, sobre carburador, nós temos aqui, galera, uma substituição do jato de ar, secundário, ou seja, o carburador Weber 460, ele possui, né, os estágios, o corpo primário e secundário, então ajustar o jato de ar secundário, para vir de forma mais suave, pode melhorar também a resposta, né, ao acelerar de forma rápida, ou seja, a importância, né, de ter o segundo estágio, né, como eu falei do parafuso, agora entra aqui, onde tem essa regulagem, né, do corpo de borboleta, então, o padrão, galera, quando vem, é bom você não mexer, tá, caso você não queira mexer, é que assim, quando você acelerar, ele vai ser acionado, você viu, girando aqui, só vai, é, abrir, né, quando você pisar muito, né, se você quiser força, e aí, o ar, né, do, a borboleta vai se abrir, aí, vai entrar ar, e aí pronto, o carro vai ter aquele desempenho instantâneo, então, se você quiser regular apenas, né, o, o, esse parafuso aqui, tem que ser, é, no caso, antes de montar, que você vai ter acesso ao parafuso, que ele é aqui por baixo, você regula, o corpo de borboleta, apenas com uma volta, mais ou menos, não deixar muito, aberto, senão, vai dar falta, o carro vai ficar apagando o tempo todo, então, verifica aí, né, o, o corpo de borboleta também, é necessário, se tiver, com entrada falsa de ar, o carro vai ficar, gastando demais, né, ou seja, e apagando, então, tem que estar, substituindo também, o corpo de borboleta, caso o seu carburador já for, é usado, né, quando se vem recondicionado, o novo, né, e não precisa, bacana, nós temos também, a verificação, galera, do cabo, né, do acelerador, você precisa verificar, se o cabo do acelerador, está, vamos dizer, flexível, né, ao acelerar, ele responder, então, se tiver com o cabo de acelerador, muito duro, né, é necessário, é necessário, lubrificar, né, ou ajustar, para que não tenha folga excessiva também, então, isso assegura, galera, que o acelerador, né, responda, imediatamente, ao comando, ou seja, se você quiser usar um cabo de acelerador, por exemplo, que não seja compatível com o seu carro, né, trocou por outro, né, ficou maior ou menor, então, quando você vai acelerar, às vezes fica enganchando, às vezes fica correndo, então, você tem que ter o, quando você acelerar o cabo, ser preciso, né, porque assim, vai acionar ali o diafrago, no tempo correto, e aí, fazer o espirro de combustível, né, aqui, corretamente, então, se você usar um cabo longo, fica, o acelerador fica muito leve, então, dá uma leve, fica lento, né, ao acelerar, aí, você vai perder, né, potência e tal, então, isso aqui também, influencia muito, né, tem que estar sempre ajustado, e outra coisa, isso aqui não pode ficar, assim, agarrando, sabe, isso aqui tem que ficar flexível, soltou, ele volta para o ponto inicial, ele acelera, soltou, então, tem que estar lubrificado também ali, com, e não pode haver folga, né, no caso, para quem for montar aqui, o carburador, né, tem que estar o, o, os eixos tudo certinho, né, no caso, sem folga excessiva, né, isso assegura que o acelerador responde imediatamente ao comando, então, verificar também o mecanismo de abertura das borboletas, para garantir que ambas trabalhem de forma sincronizada, ou seja, quando você vir aqui, dar uma aceleração, as duas, os dois corpos de borboletas tem que se abrir, e junto, né, quando acelerar, vou mostrar aqui para vocês como é que seria, então galera, quando acelerar, né, aqui, tem que abrir, o segundo estágio, então, quando for trabalhar, quando você acelerar, tem que ser assim, aí os dois corpos de borboleta, ó, aí vai passar, né, combustível primeiro e segundo estágio, e o carro vai desenvolver muito rápido, quando você, não utiliza, por exemplo, o segundo estágio, né, ou seja, está desativado, né, então, só vai abrir o primeiro, então o carro vai ficar amando, porque essa, essa passagem aqui, que vai entrar o combustível, então, o carro fica amando, quando você acelerar, o carro fica lento, então, assim, quando acelera os dois juntos, ó, vai abrir muito combustível, a passagem vai ser maior, o carro tem que desenvolver muito mais, sabe, agora, assim, quando acelerar, aí, só vai ser acionado o segundo estágio, quando dê, até 80 km por hora, tá, funcionando somente o primeiro, quando se abre, ficar 100, 110, né, acelerado, aí o carro já começa a gastar um pouquinho, isso é normal, né, aí os corpos de borboleta vão se abrir juntos, né, ao acelerar os dois, vão trabalhar por igual, não abre, de forma, é, você vê que, essas duas partes, vem pra aqui, essa abre pra cá, e essa pra cá, entendeu, ó, ó, dessa forma, então, aí o carro já tem um desenvolvimento muito rápido, né, e a tendência é, cada vez mais, se assegurar, né, de uma boa aceleração, e bom desenvolvimento, né, instantâneo, pisou, os corpos de borboleta se abriram, e a resposta, quando vai subindo o giro, aí os dois, é, o segundo estágio começa a entrar, aí a ação, e as duas trabalham a mesma proporção, como você viu aí, junto, né, aí já era, o carro só começa a acelerar, se não tiver o segundo estágio, bom, né, com bom funcionamento, o carro fica manco, né, só vai abrir o primeiro, o carro vai ficar só naquela, na primeira, então, por isso que a A2, né, duas entradas, né, de combustível, né, do, aqui no, no coletor de admissão, né, quando entra o combustível, aí, você vai ver os corpos de borboleta jogarem combustível, e entra na câmara de combustão, e aí, meu irmão, o carro só tem a desenvolver instantâneo. nós temos que, né, também verificar o que, o ponto, né, de distribuição, que seria esse aqui, a gente sabe que o ponto, né, de distribuição, de ignição, é a regulagem, né, que influencia, diretamente, a resposta também, se tiver muito atrasado, ou muito adiantado, o carro não tem desenvolvimento, vai ficar com muito consumo, então, para o motor de CHT, o ajuste do ponto, pode ficar entre o ponto 10, né, para você que tiver um carro, já mais atualizado, mas, um motor mais, é, com um bom desempenho, sabe, você pode ir deixando aqui no grau 10, que é padrão, tá, seria aqui, a ponta de ignição, gasolina, né, seria aqui, 10, né, aqui vem, é a velocidade atingida em marcha lenta, com grau 10, gasolina, tá, você pode estar deixando do 10 até o 12, né, como esses motores já tem muito tempo de uso, galera, recomendo deixar aqui no grau 12, né, aí você testa, grau 12 e o grau 12, grau 10, perdão, ou grau 12, aí você vai no giro, tal, certinho, isso aqui é bom você montar, como eu falei, quando fez o motor pela primeira vez, refei do motor, é que tem, tipo assim, já abriu o motor todo, né, aí você vem fazer essa finição, juntamente lá com a polia e tal, o motor, que tem um risco aqui, no distribuidor, né, aí você faz ali aquela regulagem com o rotor e tal, eu já até falei também no canal sobre isso, e aí você vai ter aí, essa, esse bom desempenho, então assim, você tem que estar, no caso, a ajuda entre 10 a 12, né, antes do ponto PMS, quer dizer, que é o ponto morto superior, né, na lenta, então assim, para isso, muita gente usa a pistola de teste, né, para a distribuição do avanço, garantir a resposta rápida, nas acelerações, para quem tem o, 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 como fala, é, a pistola, né, de ponta, aí fica mais fácil ainda, para poder fazer o ajuste, né, aí você vai, tem um tempo de resposta imediato, com esse ajuste, no ponto C, nós temos um ponto também, galera, muito importante, seria agora, né, a parte do filtro de ar, né, filtro de ar, a gente sabe também, que é muito importante, né, tem ali, o, o filtro de ar, que não esteja, velho, né, toda vez que a gente faz um motor, é obrigatório, trocar, você viu, eu estava usando um filtro, né, até, estava até bom, aí eu falei com o mecânico, que ia deixar, ele falou, não, toda vez que você faz qualquer motor, você tem que substituir o filtro, não tem como manter um filtro, né, de, antigo, né, você tem que estar trocando por um novo, que aí o motor já, já está sendo refeito de novo, com o personal, então, a, o ar aqui, vai trabalhar mais livremente, o motor, terá um tempo de resposta muito melhor, então, assim foi feito, né, a gente trocou o filtro de ar, tem gente que coloca, né, o filtro de ar esportivo, né, que pode melhorar o filtro de ar, facilitando também a aceleração, né, se o carro ainda estiver, por exemplo, com o filtro original, é bom você verificar se não esteja, né, obstruído, se estiver muito antigo, você troca por um novo, né, como esse meu aqui está zero, né, trocado, e temos um ponto muito importante também, que seria a mangueira do servo freio, né, com fissura, ou seja, rastreaduras, que podem fazer entradas de ar, e deixe também desregulado o carburador, né, o carburador não segura a marcha lenta, o carro fica engasgando, então assim, essa mangueira de áreas aqui, tem aqui na parte da carburação, esses coletores, não pode estar, por exemplo, vazamento aqui, nas roscas do suporte aqui do, do coletor de admissão, né, as mangueiras tem que estar bem presas, né, não pode haver nenhuma fissura, nem rachadura, que entra ar, isso não dá marcha lenta de jeito nenhum, né, essa mangueirinha do avanço do distribuidor, também tem que estar fixa, né, não pode ficar saindo, toda hora, senão vai perder também marcha lenta, o carro não vai ter desempenho, então assim galera, são pontos, né, que tem que ser observado no passo a passo, né, nós temos que verificar aqui agora, né, também como eu falei, né, no início, né, o diafragma, ele é responsável por bombear, né, o combustível para o bico injetor, então, como eu falei aí, né, ele vem, ele entra o combustível aqui da cuba, né, a cuba fica na lateral, e aqui tem combustível aqui dentro, aí, ele vem e joga o combustível, aqui, ele sobe o combustível nessa canaleta que tem aqui, vem cair cá no bico injetor, então, se verificar se ela não está estragada, né, não tem gotejamento, né, e o perigo, galera, disso aqui, é que perde, né, combustível para o bico injetor, às vezes, escorre, vem cair, ó, em cima do coletor, do escape, então, como o escape é quente, né, pode ocasionar um sério perigo, né, para o motor cegateiro, né, pode haver até incêndio, e aí, é perigoso, então, o diafragma, ele corre esse risco, que você vê que a chapa do coletor de admissão, se tiver gotejamento aqui no diafragma, ele vai escorrer, ó, ela é, ela é uma descida, tá, se vocês olharem aí no seu, você vai ver que ele desce, né, tem um relevo, aí desce para baixo, vai cair lá em cima, né, às vezes, porque muito carro, Deus do Livre, pega fogo, por isso, às vezes, o diafragma está com vazamento, né, o pessoal não observa, e vai cair no coletor de admissão, do escape, e como é quente, né, pode haver, é, problema de incêndio, então, cuidado, verifica sempre isso aí, isso aqui é um alerta que eu deixo para vocês aí, tá, e, essa bombinha, galera, vamos chamar ela assim, de aceleração, ela injeta combustível extra, né, ao pisar buscamente, então, verificar se o diafragma, né, está funcionando, né, e se a dosagem está correta, né, às vezes, quando ela está estragada, ela empurra muito combustível, aí começa, dá também um gotejamento, é, na lateral do bico injetor, né, então, assim, verificar se ela está correta, se ela estiver muito antiga, se você nunca trocou ela, troque, né, porque é importante também, às vezes, nem dá vazamento, que às vezes está colada, ou seja, com muito tempo de uso, ela selou, né, e não deixa vazar o combustível, mas, por dentro, ela pode estar estragada, e está fazendo até gotejar combustível, né, após desligar o carro, então, o diafragma tem que estar em dias, né, funcionando certinho, são vários fatores, né, que a gente tem que estar olhando tudo, nós temos aqui, galera, para um bom funcionamento, um bom desempenho também, o coletor, e escape, ou seja, o coletor, galera, dimensionado, é com o sistema de escape, menos instintivo, né, restritivo, ajuda, a melhorar a exaustão, né, ali do, a melhorar a exaustão, e ali, consequentemente, a resposta, a avairar, né, uma resposta mais ágil, né, do, do carburador, né, então, assim, o funcionamento vai ser muito mais rápido, quando esse ar tem um bom desempenho, o coletor não esteja entupido, né, o escape está certinho, né, de acordo com o que tem sido para cada carro, né, juntamente com os demais componentes aqui do coletor, né, não havendo nenhum vazamento de ar, enfim, o carro vai ter um bom desempenho, quando você acelera, o tempo de resposta seria também de imediato, fechando, galera, esse resumo, né, essa sequência de ajuste, que seria limpar o carburador, né, o que nós debatemos, ajustar o ciclo e parafuso de mistura corretamente, sincronizar as borboletas, né, caso esteja fora, e eliminar folga no acelerador, que não pode haver, né, um tipo de folga no acelerador, tá, nós temos aqui também, ajustar o ponto de ignição, como eu tinha falado aí também nesse vídeo, né, e revisar o filtro de ar do sistema de escape e coletor de admissão também, tá, e, eu vi, galera, um pessoal falando, né, que seria, né, que aqui tem uma junta, só entrando nessa parte aqui do coletor de admissão, passa água, né, nesse, desse lado aqui, o meu já teve esvazamento, uma vez, por aqui, ó, aqui tem uma junta, né, se você ver que é a fissura aqui, um relevo, né, tem uma junta aqui, galera, isolar, galera, essa parte aqui, entre o coletor de admissão e o bloco do motor, não pode, tá, eu vi gente colocando aqui, colocar durapox, tampar, a gente não pode, porque, como o motor vai, se agatê, eles esquentam, né, ele não pode tá fazendo essa, essa, essa blindagem, né, vamos dizer assim, de tampar e deixar blindado isso aí com massa de durapox ou solda, isso vai atrapalhar o sistema de arrefecimento, seu carro vai ficar aquecendo muito, né, e também não melhora o fluxo, né, de refrigeração do bloco do motor, isso pode aquecer muito o carro, dar queima de junta de cabeçote, queima o derretimento de pistão, então assim, verifique isso aí pra não tampar, isso aqui eu paguei 130, né, já com a junta em mão de obra, né, porque aqui tem uma junta aqui, ó, o parafuso, o cara me pegou 130 já com a junta que ele tinha na loja, trocou pra mim, né, de repente sanou o vazamento de água, então não pode, galera, jamais tampar essa canaleta de água que tem aqui no bloco do motor, porque isso é importante pra refrigeração do motor e boa condução, né, refrigeração do motor CHT, que esses motores esquentam muito, então assim, se você não ficar atento a isso, né, você vai aquecer, o carro vai consumir muito combustível, então, quando o carro aquece muito, o combustível vai embora, pode ficar ciente disso, então assim, galera, esses passos, né, garantirão, né, que a aceleração é mais imediata e eficiente no gol quadrado com o motor CHT, né, que a gente tá vendo aí, e o Weber 460, ele resulta em uma condição mais prazerosa quando se tem, né, um bom funcionamento, e eu vou estar mostrando agora pra vocês, né, então galera, aqui tá funcionando o carro, a gente vê aí, a marcha lenta dele é essa aí, né, a aceleração, pra você testar o carro, você vai subir o giro do carro dessa forma, ó, bem que o carro não dá, não dá falta, né, você vai acelerar, É nessa forma aí, galera, que você vê, né, se o carro tá trabalhando bom, não é pra você ficar com o acelerador, não, dá um giro, né, no carro é dessa forma, acelerando gradativamente, ó, e o carro tá começando a subir o giro, ó, ó, é dessa forma que faz uma regulagem perfeita, equilibrada, né, não é aquele, vum, vum, toda hora, aí você arrebenta o carro todo, aí começa, né, a devazar, a devazar óleo, né, quando você segura muito, quer testar o carro, quer fazer essa aceleração, você tem que escutar o motor subindo o giro, tá entendendo? então, toda vez que você for regular o carburador, né, você tem que saber fazer essa junção, né, você tem que escutar o motor, às vezes a pessoa, vum, aí começa a sair óleo, começa a bater muita coisa, né, não é mais se o carro tiver frio, ó, 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 mecânico nenhum, mecânico nenhum faz isso, cara, ele só sabe fazer aquele vum, vum, e aquilo ali você acha que tá regulado o carro, quando você sai pra rua, e desliga o carro, o carro já não pega mais, então assim, cara, aí voltou pra marcha lenta, voltou pra marcha lenta, aí tá perfeito, você vê que o carro tá trabalhando aí, ó, ó, funcionando lindo, e aí você vem aqui novamente, ó, vai testando, ó, não existe, galera, regulagem melhor que essa aí não, não existe, sabe, então assim, galera, fazendo esse resumo em geral, né, quero agradecer a todos, vou estar desligando aqui, já volto. Então galera, esse processo aí que se faz, né, é o conjunto, né, de aceleração, né, em nível, lentamente, pra você ver subindo o giro, né, aí você vai ter a certeza que seu carburador tá regulado, esse voo, toda hora, vai, 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 apertando assim, soltando, isso aí galera, arrebenta tudo, né, você vai perder marcha lenta, você não vai, carburador se tiver, é, alguma coisa que vai obstruir, vai ser obstruído, porque, é aquela, espirro muito rápido de combustível, não se regula o carburador de forma alguma, dessa forma aí, porque muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar com o Weber 460, é por isso, é pela mal informação, né, acha que tá fazendo certo, aí sobe o giro, e sobe o giro, aí quando, aí acha que, agora ficou beleza, aí sai pra cidade, desliga o carro, quando vai ligar, não pega mais, aí tá tudo desregulado, então assim, é uma ciência, né, isso aqui você tem que ter um tempo, né, aí você regulou, vai pro teste, né, sai na cidade, roda, faz um teste de aceleração de primeira, né, depois segunda, aí segura um pouquinho na terceira, pra ver como é que vai tá subindo o giro, é assim que se faz, porque eu já vi, né, uma regulagem aqui, por exemplo, na minha cidade aqui, que infelizmente, não vou nem comentar, sabe, você já sabe o que que é, péssimo, né, vamos dizer assim, então assim galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, já se inscrevam, me sigam aí no canal, ative o sino, me sigam no Instagram, caso você tenha alguma dúvida, né, sobre regulagem de carburador, leva em consideração também o ponto de ignição, que é muito importante, eu sempre falo no canal, que isso também não só depende só do carburador, mas de todo o conjunto do sistema do CHT, ignição, carburação, coletores, escape, filtros, né, tudo isso é um conjunto, né, então, gratidão a todos que me assistiram até o final, meu, muito obrigado, espero que esse vídeo tenha sido de grande avalia para todos, né, vamos aí, é, trazendo sempre bons conteúdos, né, para ajudar todos aí, que querem ter um bom carburador, né, regulado dessa forma aí, porque aqui está no aceito fino, esse carburador, quando você vê que se sobe o giro, né, o carburador não dá aquele estalo, não tem pipoco, não tem nada, você só vê o giro subindo, né, de uma forma exemplar, como deve ser, e, de mistificar esse mito, que carburador, bebe o 460, não presta, enfim, é porque não sabe trabalhar, né, corretamente com o carburador, e aí, se perde, não faz aqui lá, avaliação adequada, né, isso não seria bom, bacana, vamos aí, até o próximo vídeo, muito obrigado a todos, finalizando o vídeo, meu, muito obrigado a todos que assistiram mais uma vez, quero agradecer a todos que chegaram no canal, tá, e peço, né, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino da notificação, nesse vídeo a gente falou, muita coisa, subregulagem, como melhorar o desempenho, deixar o carro em boa condução, sem falta, sem apagar no meio da cidade ali, né, tá na rua, o carro apagando, isso não é bom, né, o carro dando falta, o carro com excesso, corpo de borboleta travado, bicos e rejetores entupidos, enfim, diafragma ruim, então, tudo isso, galera, você pode acompanhar, foi um vídeo, assim, de grande avalia, espero ter, né, ajudado o máximo de pessoas aí, com esse vídeo, e ajudar ainda, né, quem for assistindo depois, né, os vídeos, esse é o nosso intuito, né, trazer conteúdo, né, e falar para vocês que o motor CHT é bom, motor carburado é bom, né, o Weber 460 é um dos melhores carburadores, desde que seja um carro, que seja carburado preparado, né, assim, por pessoas que sabem o que fazem, né, nosso intuito é esse, é trazer, é, a possibilidade de mostrar que, esses carros são muito bons, e para você que tenha dúvida, ou quer comprar, carro carburado não é bom, prefiro injeção eletrônica, mas não é bem assim, cara, o carro carburado responde muito bem, né, se tiver totalmente regulado, que seja de todo afinado, vamos dizer assim, traz um bom desempenho, traz economia, né, isso é muito bacana, vale ressaltar sempre, né, o ponto de ignição completo, tudo ajustado, e também coletores, né, de admissão, como eu tinha falado, tudo em dias, sem vazamento, enfim, filtro de ar também, e, grande avalia também sobre, né, as mangueiras de gases, aquela que vem do canister, né, desburbulhador para tirar a bolha do sistema, senão vai ficar falhando também, isso é bom ressaltar, e também temos aí, é, a mangueira que vem de gases do tanque, para o canister, e do canister vem para a parte da carburação também, então, o meu ainda funciona tudo, isso gerou sempre uma boa economia no motor CHT, e tem um bom desenvolvimento, um bom desempenho, um carro tem um tempo de resposta imediato, né, isso é muito bacana, muito obrigado, e até o próximo vídeo, fica todos com Deus, aguardo vocês aí, nos próximos vídeos, com mais dicas, testes aí, e avaliações, grande abraço.